Apenas eles, os teurgistas, perceberão que quaisquer elementos omitidos, mesmo os menores, podem abalar toda a execução do culto. Assim como na execução de uma escala musical, a quebra de uma única corda pode destruir a harmonia e a simetria do todo. Apenas eles, os teus, os teus, os teus, os teus, os teus, os teus. Apenas eles, os teus, os teus, os teus. Apenas eles, os teus, os teus, os teus. A CIDADE NO BRASIL